A terceira divisão de exército vai conduzir até novembro a operação Acolhida Contingente em Couraçado, na cidade de Pacaraima, Boa Vista e Manaus, em Roraima. O objetivo é oferecer condições dignas aos imigrantes venezuelanos em situação de vulnerabilidade provocada pela crise humanitária naquele país. A preparação está centralizada em dois quartéis de Santa Maria, na região central. O Contingente em Couraçado está na segunda fase da operação, com atividades no 29º Batalhão de Infantaria Blindado e também no 4º Belog, Batalhão Logístico, onde na manhã desta quarta-feira foi realizada uma formatura geral. 96 militares de Porto Alegre, 131 de Santa Maria, 124 de Alegrete e 141 de São Gabriel, num total de 492, devem compor à força-tarefa. Uma unidade militar dividida em postos de triagem, recepção e identificação, um posto de atendimento avançado, vacinação, controle de médico e a interiorização logo depois, colocando, inserindo eles na nossa sociedade aqui no Brasil. Aproximadamente 6 mil imigrantes estão em Roraima, que segundo o IBGE é o estado brasileiro com o menor número de municípios, 15. Eles foram retirados das praças e ruas, onde encontravam-se em situação de vulnerabilidade, devido ao grande fluxo migratório provocado pela crise que atinge a Venezuela. Famílias inteiras, mulheres sozinhas, mães solteiras que estão com filhos pequenos, mulheres gestantes, pessoas LGBT, idosas, pessoas com deficiência, vir para um país que tem outro idioma, que tem outra cultura e de alguma maneira tentar recomeçar a vida. ICSAI é coordenadora da OIM, Organização Internacional para Migrações, e atua desde o início da operação, em fevereiro de 2018, em Roraima. Nós temos atuação em todas as etapas da operação acolhida, desde o ordenamento de fronteira em Pacaraima, na recepção, passando pelo processo de abrigamento e assistência direta daquelas pessoas que estão desassistidas dentro desse fluxo. O Exército está sempre pronto para cumprir qualquer tarefa, e essa particularmente função das suas características, de ajuda humanitária, nos enche muito de orgulho.